Na Alemanha, as eleições de domingo, na Renânia do Norte, Vestfália, deverão traduzir-se na oitava derrota consecutiva para o partido de Angela Merkel em escrutínios regionais. Nem a implicação pessoal da chanceler alemã deverá contrariar as sondagens, que apenas atribuem 30% dos votos à CDU. Os democratas cristãos deverão pagar, nomeadamente, as várias gafos do ministro do Ambiente e cabeça de lista durante a campanha. Os sociais-democratas deverão sair vencedores, o que significará a recondução da governadora cessante, Anelor Kraft. O escrutínio antecipado foi convocado depois do executivo minoritário formado pelo SPD e pelos Verdes ter visto vetado o orçamento regional. As sondagens apontam, no entanto, para a possibilidade de uma nova maioria e uma repetição da coligação entre os sociais-democratas e os ecologistas no Parlamento de Düsseldorf. Caso isso não aconteça, os liberais do FDP, parceiros de Merkel no governo de Berlim, já admitiram uma aliança com o SPD e os Verdes na Renânia do Norte, Vestfália.